Fala galera, bacana! Se liga só nesta imagem, que legal! Eu já peguei algumas imagens como essa para vetorizar para clientes e assim, é muito rápido porque você basicamente aqui trabalha em cima de retângulos e elipses, né? Então esse tipo de vetorização é muito gostoso de trabalhar e eu vou mostrar para você agora como é que eu faço uma vetorização como essa. Então vamos lá, primeiro detalhe, nós vamos selecionar aqui a largura da imagem, copiar o valor da largura e colar aqui no deslocamento. Fizemos isso? Pronto! Agora o que eu vou fazer é o quê? Eu vou pegar essa imagem aqui, vou na ferramenta transparência e jogar uma transparência uniforme só para ficar mais fácil o meu contraste. E aí eu pego a ferramenta elipse, só que eu vou trabalhar com a elipse aqui de três pontos. Pego a elipse de três pontos, venho basicamente aqui com o shift pressionado, trago aqui embaixo e com o ctrl eu vou abrir. Não importa se ficou fora aqui, mas a altura é correta e aí você vai só trazer para o lado. Dá um ctrl c e um ctrl v, traz aqui para o canto direito e vai fazer isso aqui. Na parte de baixo da elipse, se você observar, você tem um, dois, três, quatro pontos, né? E esse ponto aqui de baixo é justamente o ponto que nós vamos utilizar. Ao você clicar ali sobre ele, aparece o nome quadrante. Se você clicar e arrastar até o outro ponto, você vai poder pressionar ctrl, puxar ou para cima ou para baixo. Você vai ter ali um quadrado perfeito e agora você só vai puxar para dentro para formar a linha base, tá? E vai ficar mais ou menos isso. Agora o que você pode fazer é o quê? Pega novamente a ferramenta, vem basicamente aqui dessa ponta a essa ponta e aí você faz isso aqui. Abriu? Ótimo, você vai com o ctrl ou shift e puxar para baixo e aí você vai formar basicamente isso. Faz aí para ficar tudo certinho e em seguida seleciona tudo e vem na ferramenta soldar. Soldou? Pega a ferramenta aqui de contorno e você vai fazer um contorno externo. Contorno interno parte de dentro, externo parte de fora. Aí você faz um contorno externo e vai apertar ctrl mais a tecla K e agora você separou aqui os elementos. Você vai clicar duas vezes na ferramenta retângulo, vai simplesmente jogar para o lado e vai colocar a cor clara. Eu já separei aqui as cores e aí eu vou selecionar a parte de baixo, colocar esse azul e mandar para o lado. Colocar esse branco e mandar para o lado. Olha só que nós já fizemos a parte da nuvem, agora ficou bem fácil, né? O que nós vamos fazer aqui é o que? Utilizar a elipse novamente. Eu vou utilizar a elipse nessa parte aqui de baixo. Então nós vamos pegar a ferramenta elipse e eu vou fazer uma elipse com ctrl e shift pressionado, tá? Então nós vamos lá, ctrl e shift pressionado, faz uma elipse e encaixa ela basicamente aqui. Faz certinho, vai abrindo aqui com shift, encaixa certinho, deixa a elipse como a elipse perfeita, né? Você pode fazer o seguinte também, se você quiser ela certinha aqui no meio, você vai jogar ela para o lado aqui, pressiona shift, seleciona a nuvem e aperta a tecla C. Agora você volta ela novamente e ela vai ficar certinha. O que eu vou fazer agora é o que? Vou fazer uma cópia, levo para cima e com shift eu vou abrir mais ou menos assim. Abrir eu vou tentar encaixar ela aqui corretamente. Faço isso, faço os meus ajustes, estão deixando aqui o foguete bem certinho. Fiz o ajuste da primeira, vou duplicar ctrl c, ctrl c, ctrl c, ctrl v, faço a segunda e trago para cá. E aí vai formar basicamente isso. Agora ficou mais fácil, vou pressionar a tecla alt, seleciono essa elipse e dou um ctrl c, tá? Venho aqui, pego a ferramenta excluir segmento virtual e aí eu vou passar ela aqui, ó, excluindo essas partes. Pego a ferramenta preenchimento inteligente e preencho aqui. Agora é só levar para o lado e colocar esse azul. Beleza? Lembra que eu dei um ctrl c? Agora eu vou dar um ctrl v, vou levar aqui esse eixo para o centro e aí eu vou diminuir com o shift pressionado. Trago basicamente para cá, coloco uma cor clara e jogo para o lado. Joguei para o lado, se liga como eu vou fazer essa parte aqui agora. Vou pegar a ferramenta retângulo, basicamente daqui aqui e nós vamos levar para cima. Trouxe aqui para cima, puxo para baixo. Pego a ferramenta forma e vou clicar em uma das alças e vou puxar, ó. Rotacionei, ó. Vou lá, diminui um pouco mais. Vamos levar um pouco mais para cima. Pronto. Eu vou dar um ctrl c e um ctrl v. Eu vou aqui trazer para baixo, basicamente nessa linha. Isso, vamos ajustando. Ó, trago para baixo, trago para baixo. Levo um pouco para cima, um pouquinho para cima. Aqui também eu posso fechar um pouquinho mais, ó. Então vou fechar aqui com o shift. Pronto, que aí fecha dos dois lados e vou levar isso aqui um pouquinho mais para cima. Ok. Faço o preenchimento inteligente, jogo para o lado e vou soldar. Então venho aqui, vou soldar ou unir para você que vem do Illustrator, tá? Vou aqui pegar a ferramenta retângulo e eu vou fazer basicamente esse primeiro retângulo aqui. Fiz o primeiro retângulo, levo para cima, trago essa parte aqui para baixo, pego a ferramenta forma e eu vou aqui arredondar os cantos. Pego agora essa peça e simplesmente clico, pressiono o shift e arrasto e clico com o botão direito sem soltar o esquerdo. E aí agora eu solto o esquerdo. Pronto. Trago aqui para baixo. Ótimo. Ah, eu poderia também fazer o seguinte, ó. Já que eu fiz essa cópia, depois de ter feito a cópia, sou da um Ctrl R e agora sim eu posso só ajustar aqui o que torna mais fácil para mim, né? Então, ó, fiz isso aqui, seleciono tudo, coloco essa cor, dou um Ctrl G agrupando, jogo aqui para o lado. Também posso pressionar shift, selecionar a nuvem e apertar a tecla C. Seleciono tudo, dou um Ctrl G, um Ctrl C, Ctrl V e jogo para o lado de cá. Mas para que isso, Ricardo? Para que eu possa fazer o contorno. Então, ó, para fazer esse contorno bem feito, vou pegar a ferramenta contorno e vou puxar um contorno basicamente aqui. Ficou certinho, ó. Na parte de baixo, na realidade, precisa um pouco mais, né? Então, vou separar isso aqui, vou pegar só a parte de baixo e só a parte de cima. Pego a parte de baixo, venho exatamente aqui e faço um contorno semelhante a esse. Dou um Ctrl K, venho aqui, jogo para o lado, vamos lá, jogo ali para o lado, ó. E aí eu posso simplesmente pressionar shift, selecionar essa parte azul e fazer uma aparagem. Ou posso agrupar esses dois aqui, ó. Dou um Ctrl G e faço a aparagem logo nos dois de uma só vez, né? Se eu quiser também, eu posso colocar de branco e mandar para baixo com o Ctrl P de Down. Legal? E também vai ficar bem interessante, vai ficar basicamente dessa forma aqui. Na parte de cima, para finalizar, pego aqui e faço um contorno, seleciono, dou um Ctrl K e agora eu vou fazer a parando para você entender como é que funciona. Pressiono shift, seleciono a parte azul e venho em versus menos frente e vai ficar dessa forma, tá? Vou aqui agora selecionar, deletar e vamos tirar a opacidade para que você veja de fato o que foi que eu fiz. Olha que legal, né? Trabalhando com elipse, eu consegui fazer uma vetorização de forma simples, clara e rápida. Espero que você tenha gostado. Peço a você aí que deixe um comentário dizendo o que você achou legal dessa vetorização. Se foi fácil para você, se você curte esse estilo de vetorização, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você gosta de vetorização, nós temos uma playlist com vários vídeos aqui voltados para a vetorização. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder absolutamente nada e fazer parte aqui com a gente dessa família que já são mais de 100 mil inscritos. Fico muito feliz em te ter aqui, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.